E a galera de olho nela Fica naquela do Vodopio Menina bela, tá na janela Tá na esfera do Palavadó E a galera de olho nela Joga o dedinho direito pra cima Vodopio 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 Se é uma loucura É muita onda Você aponta O dedo pro céu Começa a limpar o meu Na cintura E essa mistura tem sabor de mel Márcia brindinha O dedo pro céu Começa a limpar o meu Na cintura Joga o dedinho direito pra cima Vodopio Vodopio Arrebentou o dobio, barulho, meu amor 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 Jogou! Menina bela, tá na janela Já na espera O pau roubador e a galera De olho nela, fica naquela Do otopio Do forro, o pau roubador E a galera De olho nela, fica naquela Jogou! Utopio, barulho, arrebentou o dobio O dobio, barulho, meu amor O dobio, barulho, meu amor O dobio, barulho, meu amor É uma loucura, é muita onda Você aponta o dedo pro céu Começa lento mão na cintura E essa mistura tem sabor de mel É uma loucura O dedo pro céu Começa lento mão na cintura Joga o dedinho pra cima, joga o dedinho pra cima Utopio, arrebento, jogou Utopio, barulho, barulho 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 Joga o dedinho pra cima, joga o dedinho pra cima Utopio, barulho, barulho Utopio, 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 barulho E é rodopio amor E sim, rodopio parou, rodou, parou Jogou, jogou, eita Rodopio parou, jogou, eita Rodopio parou, rodou, parou Rodopio parou, rodou amor Rodopio parou, jogou Opa! Rodopio parou, jogou, eita Rodopio parou, jogou, eita Obrigado.